Então vamos fazer a abertura aqui do canal, né? E aí pessoal, beleza? O que eu quero falar com vocês é Júlio Games 25 Galera, estamos aqui com mais uma primeira live, na verdade De Ace Combat 7, beleza? Então já vai deixando o dedo lá, inscrevendo o canal, ativando o sininho, beleza galera? Estou gravando aqui, fazendo essa live aqui ao vivo, na Twitch, beleza? Às 7, é, geralmente eu faço nesses horários aqui pela manhã, beleza? Eu comecei ontem, né? E estou fazendo aqui a live de amanhã E à noite, beleza? À tarde eu pego a hora pra descansar Daí eu estou fazendo de manhã e à noite, beleza? Ou se acaso, depende da hora que eu acordo e descanso à tarde Já, logo depois de acordar, você toma um cafezinho da tarde E parte igual ontem, beleza galera? Então, pessoal, não esqueça de saber que Quer dizer, não esqueça de... Caramba! Não consigo ouvir minha voz, agora eu consegui Não esqueça galera, aqui eu estou fazendo conteúdo pro YouTube também, beleza? Praticamente todas as lives que eu estou fazendo na Twitch Eu estou postando cada... Por exemplo, eu faço duas lives na Twitch por dia Então, cada live é um dia no YouTube, beleza? Ou seja, essa live aqui vai ser postada Geralmente hoje, né? Tipo, logo pela... Que eu vou terminar a live aqui Eu já vou editar e já vou postar Duas horas da tarde hoje Ou às 6 da noite De hoje também, do dia 10, beleza? Então galera, tamo junto Partimos jogar, então Vamos lá, eu vou Ai, meu controle... Ah Peraí Acabou a bater Acabou a pilha Nossa, bem na hora da live Acabou a pilha O ruim de conversar galera Com o headset Falco fechado Eu tenho live Mas pode falar Eu esqueci, pai Desculpa Ah Ixi, a webcam ficou toda coisada Não, continua, não Eu apertei a Altice 4 Porque eu Já tinha dado início Pra poder conhecer o jogo, sabe? Já tinha dado início na No jogo de AVA E atrapalhar tudo Eu quero começar do zero Ah, velho Boa Vamos lá Lembrando que hoje ainda galera Eu tô 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 Pra jogar Dois jogos da hora Aqui Não vou falar o nome Pra vocês Fica Fica atento Iniciar a história Vamos lá Ah cara Como eu Joguei muito Hawks Mas não lembro Não sei se os botões São iguais Que eu joguei um pouquinho só E não lembro dos botões Então vou deixar Vou deixar no normal Pra ser mais exato E não lembro dos botões Gramps E não lembro dos botões Opa, bom dia, Duzão. Tamo junto. Obrigado por a presença. Rapaz, eu comecei com ansiedade do caramba pra jogar videogame, cara. Eu ia abrir lá e vi às seis da manhã, mas aí eu pensei comigo assim, muito cedo, né? Aí eu esperei um pouquinho e tomei um café. Tô tomando café ainda. Primeiro que essa live vai ser postada às duas da tarde, hein? Se tudo é certo. Ou às duas da tarde ou às sete da noite, beleza, galera? Essa live vai ser postada em modo estreia ou em modo vídeo, beleza? Então eu saí. Straight up. Through the clouds. Hive into the sky. Dark blue. Eu consegui quase touchar. Depois eu vi os lãs dos Oseus. Eles estavam tailando algo. A drone. Eles estavam indo full out chasing aquela coisa. Fazendo 30 Gs pelo menos. Tô com certeza. Eu nunca vi nada que o que se move tão rápido. Tinha uma rosa que se pintou. A emblema de Erujão. Mas esse país é um todo continente de cá. Crap. Você deveria ter feito um malibus em você. 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 Ok, a missão, a primeira missão, né? É, pelo menos tá legendado, né? Deixa eu girar o meu monitor aqui e cantar o monitor pra mim. Edu, 3GXG está dando uma travadinha chata que acho que é a máquina aqui que não aguenta 1080p. Eita, duzão. Deixa eu ver esse aqui, peraí. Edu! Isso não é uma travadinha. Se eu conseguir os estados afiliados aí vai liberar as outras resoluções, beleza? Olha, tem que... o F10... o 104C, né? Eu não posso pegar, porque deve ser em DLC. Mas... ou sei lá... Eu tenho que pegar só o F16C. Vamos lá. A bomba... Vamos lá. Esquadrão, a preparação de avaliação é completa. Estou em frente. O F1... Primeiro, galera, aqui, live de segunda a sexta, de manhã e à noite, beleza? O que é isso? O que é isso? A situação está feita. Eu não quero ouvir o que é isso. É muito bem-vindo. Mas nós temos confiança para o jogo. Controle. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Columnos modernos e seus meninos são airborne. Faça-me e formem-se com o mage 1. Não são apenas bombas. Dê-nos um antel. Mage 2, restrição de altitude. Boa sorte. O carregador? Uau! Parece que o arbor está fazendo muito dano. Não tem mais casualties. Não, por favor. É hora de arrumá-me. Mage 2. Forma a Mage 1. Todos os aeroportos. Vamos fazer isso. Columnos quadrões. É hora de ir. Pegar isso. Columnos 4. Entendido? Estão presos. Este é o AWAX-Sky Keeper. Pegar todas as bombas não identificadas. E não tem mais escorts. Eles pegaram a nossa radar com o último ataque. Tivemos o pior e mantenha. Se espera o pior e se mantém. voa comigo agora, é o que significa estar em um elemento. Você tem que manter um olho para os bombeiros inimigos. Ok, aqui vamos. Parece que os bombeiros foram localizados. O controle vibra muito, velho. Eita, chegando nada. Trigger, muda o radar, veja se você pode localizar o inimigo. Edu3DX diz que tem que mexer no modo de controle, não lembro agora, mas fica mais na pegada do GIF. Entendi. Como eu não jogo muito de avião no BF, então eu não sei jogar a habilidade do BF. Nossa, mas o gráfico... sei lá, cara... O jogo é muito bem feito. Eles estão bem na frente. Vamos nos apresentarmos. Atenção de combustível de combustível está intacta. Ele está pedindo de novo. Todos os escorts seguem para outro ataque. O ponto é 835. Edu3DX diz que jogar no controle é um dom que não tem o KKKKK. Vox 2, fox 2! Eu estou jogando no controle do Xbox One. Atonel não acalte! Mas melhora a parte do corpito. Beleza. Ai caramba. Que helicóptero, que avião difícil de pegar, velho. Estou acolhado para esse avião. Evidindo missões. Májole 1. Esse é o Raico 1. Eu tenho sorte. O que é o seu 6? Bandido! Esse é o Raico 1. Eu estou Spiked. Raico... Raico... Missão de lançamento. Raico... Não vou... Eu vou levar. 2, inimigo, coloque na sua caixa! Niggtbot diz galera vamos ajudar esse canal se tornar afiliado na Twitch, falta pouco para conseguir e não vejo a hora de isso acontecer para fazer altas horas de lives quando der valeu TMJ Nossa que avião voo cara chato ou é que eu não sei ou é que eu não tenho tanto skill assim ele tá rodeando eu velho essa merda o filho da puta tá me rodeando na verdade tá rodeando nosso parceiro né vou dar uma separada neles é o duro que é o nosso parceiro que tá atrapalhando na verdade não é nenhum avião tá rodeando eu estou acondendo o irmão voo o irmão voo o irmão voo o irmão voo eu estou aconselhando ao inimigo o irmão voo Fico 2, mistura, brilho! Boa! Os parceiros ficam rodeando, velho! Column 3, Fico 2! Você é meu, eu vou fazer rápido! Esse é o Riker 1, invadindo o missile. Não se conectou. Eu não consigo ter velocidade. O que serve de ter 3 aviões para voar sendo que nenhum deles está atacando? Só está esperando. Só está rodeando o avião. Ou seja, é inútil isso. Não, eu não estou dando rage, galera. Simplesmente eu só acho que... Esses aviões estão rodeando comigo aqui. Meus parceiros aqui não estão fazendo nada. Só está rodeando. Parece uma mosca em volta de um prato de comida. Edu 3DX diz que tem que se manter acelerando. Então, eu tive que... Eu tive que fazer o seguinte. Para poder conseguir, eu tive que acelerar, ter um espaço razoável e depois avançar. Agora, se ficar no mesmo lugar rodeando, rodeando, rodeando... Não dá certo, não. Também tem grupo no WhatsApp. Aqui está o link do WhatsApp como... Edu 3DX diz que calma, cocada, tu está no tutorial ainda... Eita! Eu não estou brabo. Eu só estou falando que as naves que estão junto comigo ali, só estão ali para ficar rodeando, sabe? Não está fazendo... Nada. Ela está assim. Acabou de explodir um avião. O negócio é porque estava sendo caçado o nosso parceiro. Você tem isso. Eu sei que o garoto tinha mostrado uma promessa, mas vamos lembrar que ele ainda ainda não conseguiu. Edu 3DX diz que sim. Eu preferiria jogar sem eles, mas não tem como. Entendi. O Duro que ali, naquela missão que deu a peinada ali, se não fosse os parceiros atrapalhar, tipo, ficar rodeando o avião, eu acho que eu teria mais chances de pegar de primeira. Só que é um pelotão, né? Só que é um pelotão, né? Tipo... Os parceiros têm que estar juntos, né? É igual ao exército, né? Tem que estar junto. Aumentar a velocidade. Aumentar a velocidade. Nossa, cada vez vai aumentando mais ainda. Nossa, isso aqui tá... Me dá uma nostalgia, cara, jogar isso aqui. Porque eu joguei muito Hawks, tá ligado? E eu... Depois que você me falou do jogo, né? Eu... Eu nem lembrava mais do Hawks, do... 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 Ace Combat. Ace Combat. Não sei o que falar. Falo tudo errado. Ace Combat. Eu... Ai, caramba. Tem que ter uma arma especial. Eu devia ter usado uma bomba pra cada... Eles são tão inútil quanto os backs do Iodlens e Breakpoint. Pera aí. Eles... São tão... Ah! É, os boot do Breakpoint e meio inútil mesmo. Boa! 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 Falando de Breakpoint, por algum motivo, eu não sei por qual motivo que é, o jogo tá crashando, eu fui jogar em Office tempo atrás aí, eu não sei se é meu PC, cara, se é a instalação do meu jogo, fica crashando. No modo DirectX ele dá lag, e no modo Vulkan ele crasha, não sei porquê. Eu tenho seus 6 cobrados, senhor. Rádio! Eu tenho um Windows novo aqui, eu tô com um Windows novo né, tipo o Windows 10 reinstalado né, tem que ver se vai dar certo pra jogar. Só tem o modo conquista né, agora pra jogar né, que o modo história já fizemos. bom, como eu tô fazendo lives bem soltas assim durante o dia, se você pegar um dia pra pra gente, se quiser jogar comigo. Eu estou à disposição. Daí no mesmo dia dá pra não jogar o Breakpoint, o... 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 826, e aí vai... Gollum, mage, dois novos grupos inimigos. This is HQ, attention all combat groups. Are there drones, verify. Drones? Are you kidding me right now? Não, Jesus, esse é o tipo de coisa que realmente chapa o meu aço. Ah, eu tenho que dar uma distância um pouquinho. Tá muito colado em mim. Ah, me acertaram. O cara é muito estilo Hawks, velho. E tipo, não digo isso de ruidade. Digo que é uma gratificação, velho. Porque eu nunca tive o jogo... Vocês sempre jogavam paralelo, tá ligado? Não sei se vocês veem, mas tipo assim, uma coisa que eu gosto da hora, jogando assim, jogos originais assim. Tipo, pela Steam ou pela Origin ou sei lá, jogos pela plataforma do Windows. Cara, é muito gratificante você jogar e você ganhar conquista no jogo. É muito gratificante. É muito gratificante. O arbor está sob fogo de fogo. Nossa, tem quanta vibração quando você explode um avião, velho. Eu não sei se no controle Xbox 360 tem isso, viu, dozão? Não sei se fosse jogar no teclado, mas... Jogar no controle é um tesão, velho. Fique firme, pense rápido. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Ele vai desviar. Ah, eu não consigo desviar. Eu sei que ele vai desviar. Lock acquired. O inimigo está em mim. O inimigo está em mim. O inimigo está em mim. Não é nenhum inimigo? Não é verdade. Não é mais. Por que ele não alocou? O inimigo está estimando o ataque. Box 2. Pente 2 para matar. Beleza, eu vou soltar só um só, mas de longe, se eu for soltar um míssil de longe, ele vai soltar a flora, não vai, não vai, nossa, ele tá bem em cima de mim, bem embaixo de mim, vou dar uma, ai caramba, acelera, acelera, ai caramba, é costume de apertar duas vezes o B, é que no Hawks 1, que eu joguei há muito tempo, é, eu soltava dois míssil, vou ter que acostumar a soltar um só, tem que pensar que, que a maioria dos jogos que for fazer aqui no modo campanha, vai ser por, cada live é um episódio, tá, cada live é uma parte, então, vai ter muito mais de Hawks aqui no canal, muito mais de Dragon Ball, muito mais, nossa, o jogo que eu for fazer campanha, vai ter bastante live aqui no canal, beleza, todas as coisas, né, inclusive, a Red Dead Redemption, por exemplo, então, mas cada live aqui no, que eu for fazer na, na Twitch, vai ser um dia no YouTube de postar vídeo, então, ou seja, vai ser de segunda, a sexta, talvez até mesmo no sábado, no domingo, eu vou postar vídeo no YouTube, as lives no YouTube gravadas, beleza, então o YouTube não vai parar, tá, no YouTube não vai parar, lives todos os dias, lives gravadas, né, todos os dias, boa que é conteúdo, né, porque eu faço de duas a três lives por, por, por dia no YouTube, na, na, na Twitch, ou seja, se cada live que eu for gravar vai ser um dia no YouTube, então, vai ser de segunda a segunda, o, a, a, a programação, beleza, no YouTube, não é, o, galera, não sou eu que tô programando, quer dizer, tá, é o replay, ah, é, eu posso pular, é um replay do que eu, do que eu fiz, eu não sabia, não, que tinha replay, não, legal, nossa, conquista, Eu queria ter muito a, 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 a skill de, pra ir ler rápido, ou então, por glorf small e infetíveis, e aí E aí E aí a As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erujia has declared war on the OSEAN Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing OSEAN territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement, saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to OSEA in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the Department as to the fate of OSEAN carriers currently at sea. Hold on. I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Yuzha, has been seized by the Erujian Army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erujia, on the continent of Yuzha, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the OSEAN Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Yuzhaan peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from E.N.N. OSEAN launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel 2. The world was screwed. Twenty years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Yuzha was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erujian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. That's right, they started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from two continents went head to head, and the so-called righteous OSEANs struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Erujians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Erujia, paid for by the OSEANs. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erujia, it looked like OSEAN was moving in to take over. Erujia went from being a republic, back to being a... Erujia went from being a república, back to being a... Erujia went from being a república, back to being a... When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. After one to one today. The second the declaration hit the news, the forces of the Erujian took control of the elevator space without spilling a single drop of blood. Como é que você tá, vai? President Harling was touring the elevator when it happened, and disappeared. Then, while that was going on, the Erujian ships that were docked all around OSEAN released a swarm of drone... Erujian has made a declaration to the OSEAN Federation and all countries on the Erujian continent. This thing is mine, pra poder fazer, tem que... Tem que ficar pulando. É, tem bastante coisa. Vou pegar essa aqui mesmo, não, o único que tá disponível. Caramba, o tamanho da... Olha o tamanho da... Do míssil, velho. Seita, a área orgulhões do약ador. Grande, hein. Vamos nessa. O tamanho da facilidade, no mínimo. O target這個 que está em primeiras é de il cerro, mas ainda estão armadas militarmente, e as armas anti-air. Destrói o objetivo. Mas o HQ fez claro que não deveria vir aos cidadãos e não haverá danos para ser feitos para as atividades públicas. Mas, ah, qualquer aeroporto de aeroporto pode chegar no território cidadão. Sem dúvida de discutir. É como a guerra hoje. Você tem um visual sobre os veículos anti-air de radar? Eles devem estar perto. Sim. Estou perto do sul. Edu3DX diz essa missão é pica. Eu dou só do fato de eu estar jogando um jogo de navinha, igual eu jogava antigamente com o Hawks. Eu já estou satisfeito pra caramba, cara. A parte boa é que agora eu não preciso baixar paralelo, porque o Hawks não tem... O Hawks não... É o Hawks, né? Tipo, o Hawks não tem... É... Mais original pra comprar, ou seja... Eu posso jogar jogo original, então... Esse Hawks aqui vai... Edu3DX diz quando aparece dois círculos no centro da tela significa que você está em alcance do canhão principal. Tenha atenção a quem está em que lado. O novo IFF está conectado com a nossa força via satélites. É... É... Desveio... Ai, cara... Nossa! Desveio na cagada pura! Pera aí... Significa... Pera aí... Quando... Ai, caramba... É um helicóptero... É quando aparece dois círculos no centro... É... É... Detela significa que você está em alcance... Ah, sim! Beleza! Então, quando eu... O canhão principal, então... É só uma bazuca... Uma bazuca... Não vejo a hora de isso acontecer... Pra fazer altas horas de lives... É... 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 E vou até as seis da tarde... Seis da noite, beleza? Pegar um final de semana... Eu vou fazer isso aí... Ah, eu vou... Nossa! Eu vou morrer! Então, assim que eu consegui o status... Partimos! Ah, ele é lá pra cima... Pra baixo, quer dizer... Tá meio caótico pra poder pilotar isso aqui, velho... Nossa, se fosse na vida real... A gente já tinha... Estourado todos os fios ali... Devemoszero até antes的時候 enfim de perto ou até à a�ra... Í, Gar! V calls destroylicher... Come solo! Com lelos zero... Pais undes wires... Olha só processo toda! Pode ir embora! Como pronto, é? Vox 2! Coaching um dos perig Comme arunning Durant Com o sul do! Míssele! Estão voando! Passem! Eles têm um lock em você! Passem! Passem! Míssele! Míssele! Passem! 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 Eu tenho que me acostumar com a jogabilidade do... desse jogo aqui, porque... é... eu tô acostumado em, tipo, virar... com... com... os botões aqui de cima, tá ligado? Esse aqui não! Esse aqui não vira com os botões de cima! Ele vira somente quando é lógico! os botões estão sendo destruídos! Míssele! 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 Continua a ataque! Fox 2! A gente está destruindo! A gente está destruindo! Cautão! Míssele! 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 Vamos completamente blindar esses bachos! Hum... Míssele! 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 Continua a ataque! Míssele! Isso é uma missa! Míssele! Ele usou... o flare... ou chamas! Míssele! 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 Caraca, velho! Que massa, velho! Primeira vez que eu morri aqui no jogo! Nossa, que missão foda, mano! Tipo, não foda de ruim, foda de boa, cara! É tão massa, velho, jogar assim! Vou ter que dar uma... me adaptar um pouco no controle! Edu 3DX diz que tem um botão que alterna os alvos no controle, não sei! Entendi! Eu percebi que os que estão em azul são parceiros e os que estão em verde são inimigos! É como a guerra está hoje! Velho, não... Eu vou... Na próxima eu vou... Vou ver se eu consigo rodar esse jogo aqui em 4K, velho! Mas eu vou renderizar ele, vou fazer live em... Em 80p mesmo. Tipo, eu vou fazer o jogo em 4K. Mas eu lá eu vou fazer em 80p. Vou ver se eu consigo aumentar a escala de resolução. Está aparecendo agora, Trigger. A guerra já começou oficialmente. O objetivo é destruído! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! Estamos usando os contêineros agora! Estes armas são para o flexibilidade técnico. Estabele, deser... Estouindo! Estar... Ficou a gente! A direção de nossos armazos esteram! Estão sendo Feuer Pado! Estou indo para a radarations! Eles o colocam seus antemunféros carros aliados pelo lado de nós. Estar... Está certo! Lá vai! APC destruído. Eu nunca acolei o chão. Eu tive uma cagada daquelas boas, hein? Eu tive uma cagada. Ajeita confirmada. Boa! O que o que você quer dizer? A base do aeroporto do New York não tem nenhum lutadores. Sabe do botão que ativa o flare? As chamas? O que é que não fala? É confiável, então confiante com os radars. Ok, vamos cumprir esses bafos completamente. H2, você está atendido. Mark 2. Missile. 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 Magem 2. Véhicle destruído. Missile me traque! Pácia, desce. Pácia, desce. Pácia. 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 Nossa, errei. O objetivo não estava atendido. O radar estava apenas em cima do lugar. Arran. Perde, Mace 2! Vi fechou outro α-N One. 2 de nós! Fox 2! Edu 3DX diz, sei não o meu layout ou do personalizado. O radar estava quase no final da linha! É, depois tem que dar uma mexida. Como é a minha primeira... Meu primeiro... Edu 3DX diz, deixei o mais práximo do battlefield possível. Entendi. E como eu não tenho skill com o avião do battlefield, então... Eu simplesmente não sei mexer. O target foi destruído. Lockdown! Move o enemy do aircraft, perto da base! O enemy entrou clouds, em busca. Metal está chegando, break! Hmm... Eu não tenho que desistir. O que? Eles vão fazer o seu parceiro para a morte? O enemy tem um lock em você, H2! O enemy tem um lock em você, H2! O enemy tem um lock em você, H2! O nosso canal também tem um grupo no WhatsApp. KKKK, aqui está o link... Tchap, aqui está o link... Tchap, aqui está o saco. Lockdown! Mishle, estão estando! O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Botei mais uma, é isso? Acho que eu errei Não tem mais uma não, são vários ainda E aí E aí Nossa, quer ver aquele copo mais difícil de pegar, velho? Boa. 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 Eu nunca cheguei a jogar Eu nunca cheguei a jogar Fui o Hawks 2 Aí não acha na internet Mas nem ferrando mais Mas agora com o Ace Combat Com o Ace Combat Ah, não consigo falar sério Ace Combat Eu não preciso mais procurar esse tipo de jogo Valeu do Zão, tamo junto velho Opa Opa E aí Opa Opa Esplundi Bota mais dois Na leitura aqui tem esse e o próximo Os do chão Eu concordo Ai caramba Ah morri Não consegui velocidade Mas também as duas vezes Como me taquei no chão foi complicado Deixa eu dar uma leitura aqui no zap aqui E se que era coisa importante Mas é só um Bom dia É Dar bom dia pra uma pessoa É bem interessante Porque a pessoa começa num dia bom Bom dia Tipo uma benção Pra começar o dia Do you have visual On the anti-air radar vehicles They should be close Yep Intercept Fire the AA Get the radar vehicle out of there The radar vehicles are under fire Can't we move them? It's popping off now trigger The war has officially begun It's a air raid Big attack by enemy aircraft We're using the containers now Those weapons are meant for tactical flexibility Missile launched Targeting the air raid out there Has been destroyed We're going for the radar car They've got their anti-air guns They're aimed right at us I don't see if you can get to the radar vehicle They're letting fire Fox 2 Fox 2 Target destroyed Five to go Get the fighters out there Protect the radar vehicle Caution Shit Where the damn interceptors Caution Pull up L1 Fox 2 Missile launched Target has been destroyed We don't have any anti-air weaponry in place yet We can't put up a decent fight Caution Pull up Caution Caution Missile Mane 2 missile Evade Missile Locked on target Missile 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 O inimigo Ai Que droga Ah Conta muito, velho Eu tenho que aprender a frear E a E a Acelerar, velho Eu tô dando muito acelerado Eu tô batendo muito Mas o jogo tem que definir Tem que parar que me definir o que eu tenho que fazer, velho Tipo, eu tenho que destruir Tipo Tem que destruir Não ficar, tipo Escolhendo qual que eu tenho que fazer Tem que configurar essa aí Quer ver? Às vezes o 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 Tem que controlar isso também, não sei Ok, recruitos, atenção para quem está no lado, o novo IFF está conectado com toda a força através dos satélites É relíabilo, então acreditam com os radars A base has worked Missile, they're bleeding Fox 2 Lockdown hostile O que há no chile? I'm on this one's tail Why don't they withdraw? What? They're gonna bring their buddies back for the dead? I'm attacking from behind my targets And here's the lock Missile launched Let's go, take a break We need a mirror crash for free from the base Reader lock acquired Missile 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 Assure You Mas, poxa, eu tô do lado Por que que eu não posso Bazucar ele? Tem que ir lá no outro É meio falha essa parte Tem que meter na mecânica do jogo No controle do jogo mesmo Poxa, eu não consigo Eu tô parado no No espaço Ah, vai tomar nos oiço Nossa Eu não consegui virar Eu não consegui virar pro lado Pro outro Meu caça simplesmente Caiu no chão Eu simplesmente caí no chão É como se eu não tivesse mais asa Pra virar pro outro Ou seja, eu vou ter que começar a voar Mais pra cima Da nuvem Da nuvem Porque assim eu vou ter que Assim vai tá difícil Muito perto do chão Eu vou acabar morrendo We close Yep Intercept! Fire the AA! Get the radar vehicle out of there! Resert some more It's popping off now, Trigger The war has officially begun I'm eye-stomping Divided! We've attacked My enemy aircraft We're using the containers now Those weapons are meant For tactical flexibility Missile away They've got their anti-airguns Aimed right at us The radar vehicles are under fire Can we move them? APC destroyed Call them to you Fox 2 Missile Missile Poxa, tudo lá do 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 avião inimigo Eu não posso sentar ele porque não consigo colocar Será que eu consigo mexer na opção de voo? Opção de voo É... Controle Sistema de voo Controle padrão Especialista Vamos ver se o especialista Só para poder Mas que porra analógico Mague 2, missile away Target destroyed 5 to go Get the fighters out there Protect the radar vehicle Enemies barely resisted This is easy money So grab it while you can Target is in ranger guns Pull the enemy aircraft Away from the bay Page 2, target destroyed Caution Page 2, lock What the hell do you mean? The nearest airbase has many fires Page 2, missile launch H2, missile launch Shit Shit Where the damn interceptors Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oi? Oi? Boa. Boa. Tchau. Boa. 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 Se você quer que o inimigo tenha perdido o inimigo sem atingir as faculdades públicas, isso vai ser um circo 5 atores restantes O inimigo vai ser tão rápido que ele está capturado Errei Errei de novo Errei Errei 4 atores restantes Rápido, desligue o radar! Rápido, desligue o radar! Rápido, desligue o radar! Rápido! Mage 2 está nas ruas Rápido, desligue! Mage 2, desligue O que? Eu só deixei um friendly! Rápido, você não pode ir para todos os inimigos! Rápido, desligue o ataque 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 Rápido, eu preciso te encerrar! Rápido, desligue o ataque Rápido, desligue o ataque Rápido, desligue o ataque Enquanto a transporte estão destruído Tem mais O radar estava precisando de ir online! A preparação de lançamento é completa. Os bols estão prontos. Quando você está pronto. Estou claro, 15 metros. O UAB está pronto para a lançamento. Afinal! O que aconteceu? Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto para o engajamento. Estou claro para engajar. Estou provavelmente hostil. Estou em considerado como eles olham e movam. Tem que ser os drones. Estou pronto. Mostrante, Clown. Não há dúvida sobre isso, nós estamos lidando com UABs. Mas isso não muda nada. Só pensem de eles como um decoios de uma forma clima. Estou todos lá. Estas drones têm grande agilidade. Todas as aeroportas. Você sabe que os G-Ternos são, certo? Use eles. HQ, isso é Golem 1. Bandidos confirmados como UABs. Repita. Bandidos são drones. Eles são rápidos, velho. Golem 1. Isso não importa. Destrua todos os lutadores inimigos e saiba. Isso não importa. Ele está dizendo que a guerra pode mudar a energia e, em vez, saiba a luz. Sim. Eu só queria que eles nos divessem um pouco mais de garantia. Vem cá. Esse é um lado. Ação errada. Ação errada. Ação. Ação errada. Ação errada. Caramba, velho, é difícil de acertar, velho. Poxa, estou na mira dos dois aqui e o jogo me faz acertar o outro. Boa! Caramba, o aeroporto está acertando. Estou recebendo uma alerta. Descubra das nuvens, o oce vai se esforçar. Enfimimento zero. Enfimimento zero. Enfimimento zero. Gollum Squadron, você não vai deixar o mage dar toda a glória, não é? Três inimigos para ir. Gollum 1, box 2. Gollum Squadron, acertem-os. Espera galera, vou ter que naneuportar toda a minha mãe, já volto. Portando! Portando! O que é isso? Vox-2! Vox-2! Missile. 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 No missiles remaining. Golong-2, o inimigo está voando você. Um para ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá sem as causas. Behind o target e pronto para atacar! Amunition zero. Clouds are screwing up the accuracy. Column 3, Vox-2! Locked. I'm iced up! Missile away. Nice kill trigger. Enemy aircraft confirmed down. Missile is clear. Nice work, everyone. Missile complete. RTB. No casualties. We couldn't have done any better. Return to base. I don't know. Maybe the bandits we took down caused civilian casualties. No point arguing. That's how the war is these days. You shoot. Someone gets killed. The guys are in charge. Take care of the rest. But, galera, eu vou finalizando a live por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo assim como eu gostei também, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e dar o like no vídeo para você que está assistindo pelo YouTube, beleza? Obrigado a todos que estão assistindo aqui ao vivo comigo aqui na Twitch, beleza? Tamo junto, galera. Não esqueça de se inscrever no canal para poder fortalecer, beleza? Beleza? Lives, tipo lives, aqui na Twitch, segunda a sexta, de manhã e à noite. Talvez tenha tarde, né? Mas, geralmente, eu descanso à tarde e vou lá e faço à noite, beleza? À noite, entre seis e meia, sete horas. Eu estou até um pouco antes. Não quero botar muito horário, não. Mas é de manhã e à noite, beleza, galera? No início da noite, que eu vou fazer live, beleza? E live no YouTube, galera, vou fazer todo o conteúdo que eu estiver fazendo aqui na Twitch. Eu vou, cada live que eu for fazer na Twitch, vai ser um dia no YouTube, beleza? Ou seja, vou fazer conteúdo de segunda a segunda no YouTube, beleza? Então, galera, e os horários que eu vou postar, as lives gravadas em vídeos estranhas, Vai ser entre a... Vai postar ou duas da tarde ou às sete da noite, beleza? Vai depender muito de quando o YouTube for analisar o vídeo, beleza, galera? Porque, tipo, depois que eu envio o vídeo para o YouTube, ele analisa para ver se não tem nada, beleza? Nessa parte que demora um pouco. Por isso que, se acaso eu vi que não dá tempo de postar as duas, eu vou lá e posto às sete da noite, beleza, galera? Então, pessoal, não esqueçam de fortalecer o canal, beleza? Tamo junto e até mais! Fui! ABC destruído!